A Corte de Hipop é a Isra Corsó A Corte de Hipop é a Isra Corsó Mais ou menos na 1931 Em 1882 A Hipop é a Essoitra Liga Corsó Iki Tiki, ela chega segundo Ela não é a primeira moda na América A Corsó conhece Hipop com um desenho flor A A Corte de Hipop é a Ra podcast A Hipop é a Jess Supalsa O Hermanoаем, que não, nem a Ernestハ Não 해�is, nem ao suficientest Então, eu não estava assim de ter que ver se eu realizar esse espaço porque tem bastante tempo, tem grupos, então eu estava fazendo breakdance, mas eu não estava falando de nada. Eu estava falando de nada, mas... Eu estava falando de nada. Eu estava falando de nada. Eu estava falando de nada. White, Monhol, Raza, Chines, todos os outros, eles estão falando de hipop. And I'm wasting time with you You'll never be mine A rap rap, beatbox, bailamento com o dembago na mensura Centro de Barrio Serio Fortuna Diga que lugar que abre Promet show na que ta tinha aqui dentro pra ta break dance Yeah 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 Two step with me Two step with me One, then comes the two to the three to the four Everybody drunk out on the dance floor Baby girl ass jiggle like she want more Like she a groupie and I ain't even on tour Maybe cause she heard that I rhyme hardcore Or maybe cause she heard that I buy out the stores Bottom of the ninth and a nigga got a score If not I gotta move on to the next four There comes the three to the two to the one Agora que solamente me to mostrando É principio É respeito É baile É disciplina É power Hip hop don't stop Me man Aaaaah Aaaaaah Yeah I'm freaky Nowrés Eat me Come on! Come on! Come on! B-Boy é aqui! B-Boy é aqui! É isso aí! B-Boy é aqui! B-Boy é aqui! Hip-Hop? Está com forma de expressar algumas Dori papia E também Dori maneiro que eu estou tocando Eu pensei sempre que eu gostei É um mercado de Hip-Hop Não está mais lucrativo Fia, não sei mais pra nos rap Entende? Nada não! Que aceita! Rap, não rap! O público está parede Não está parede Mas eu não sei que não O público está parede O público está parede O público está parede O público está parede A espécie de garage O público está parede O público está parede E vai back na Hip-Hop. Agora, eu vou me atender, porque eu vou fazer rap. Assim, eu vou fazer rap. Eu vou desenvolver meu inglês. Antes, eu gosto de pimenta. Eu gosto de grape. Isso é limitado mesmo. Mas eu vou me atender o mercado grande de reggaeton, de R&B, de Hip-Hop. Eu gosto muito de música. E o gremio. Eu não sei como você pensa mais em inglês e espanhol. Eu acho que eu vou fazer rap. Eu vou fazer rap. Eu vou fazer rap. Eu vou fazer rap. Eu vou fazer rap e espanhol. Eu vou fazer rap. 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 Eu sou de rap. a língua de botar cantele. A gente é contento que eu quero que... o que eu sou? O que você fará mais que o tempo na época? Eu estou vendo de grandes, eu estou vendo... é muito profissional. Eu estou dando uma ruína de meu livro, da minha conta M&B, da minha produção. É muito bom. Eu vou fazer a tri collectively, só queận um programa, da grande tenha��록 de novo tempo, ynamico. En scaffolding. Então, eu sou detetys mi carnaval. Eu ficoam aqui a darum interesse, o pessoal que fez o nurt darling, eu ficoam aqui com caros. Eu.. Eu comprando aividade Eu sou um fã que me gubera, um fanático. Essa situação é crítica, corrupta, mas não é político. Fara, eu me mando, que é que eu vou. Seja, eu vou me dar. Uma show que é realmente profissional. Não quer dizer que eu conheço MC Fara. Mas eu vou fazer uma show inferior. Mas eu vou ver uma show que MC Fara que você dança. Eu sei que eu vou falar. Volvermente, eu vou falar. Eu tenho roupa, roupa, roupa e contente de mim. Ah, bem-vindo. O grupo não vira com um milagre de lo que tem na América. X4, Bruno e Mazda. Straight by, nem cai. É ótimo, ótimo. Agora eu vou me dar. Eu vou te 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 dar. Então, eu vou subir pra seteira copia. Partida de guare. Não érito que eram duas horas largo. Quem não está em bibliotecas de guare. Bom, um junto a gente não recebeu. Bem, não sei mais o mesmo. Em hip hop que não estava aqui. Estavam durante o Megalho também. Eu tenho quoi detente do disco. Isso é tudo óbvio. Você me acompanha de hip hop, né? A Badre, eu escrevo. Você me lembra do disco? Eu tenho cheio de czego! Você pode falar do disco ou quê? Eu brilho me yrze 있어요. com minha vida struggling, ou se eu não me engano. Eu também não me engano, porque eu tenho que fazer a música com a grande, a maior música das músicas do time agora. Para mim é a hip hop sim comparado com a temporada com a melanda Eu estou bem mais, como eu disse, ativo aqui Eu vira rico, tem um mundo do rap, eu digo que não é rhyme não Outra gente diz que eu vira rico, eu digo que é um médium mais rápido O que eu digo é que isso não tem baita antes O que é bom que o rap e a idade estão juntos, né? Eu tenho 40 anos, eu vou seguir um DJ, eu vou fazer uma coisa básica Um rapper de 40 anos, eu vou falar sobre o que é que eu digo Que é um pouco tempo que eu vou produzir, eu vou fazer, eu vou fazer E eu vou fazer uma coisa louca, eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa eletrônica Você pode fazer uma coisa eletrônica de rap com o meu senhor Ou você vou fazer uma coisa live Eu vou fazer uma coisa de hip hop e break, de rap e DJ e grafite Eu vou manter hip hop na vida Eu vou fazer uma coisa de hip hop na vida Eu vou fazer uma coisa mais tempo que eu vou fazer Um dia um dia, eu vou estar aqui no antigo Para eu vir aqui, eu vou fazer uma coisa de som e não para eu querer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho